Deixa eu te perguntar uma coisa, tem filho ou tem neto em época escolar? Bom, muitos pais ou responsáveis aproveitam esse começo de ano pra fazer as compras do material da molecada. Olha, eles estão certos, viu? Segundo os comerciantes, quem deixar pra última hora pode pegar a reposição de estoque. O que isso representa? Vão pagar muito mais caro pelos produtos. Antecipar a compra significa ter mais opção de escolha e o melhor, pagar mais barato. Deixar pra última hora, os preços podem mudar, fica muito atarefado, fica cheio de gente a livraria e aí é mais difícil você escolher, ter mais tranquilidade, é muito mais complicado. Os pais foram logo adiantar a lista de materiais escolares dos filhos, que está extensa. A Adriana saiu cedo de casa pra pesquisar. No mínimo de 300 reais não vai sair. Porque só as mochilas você já tá vendo que é de 100 pra cima, então o resto não vai ficar por menos. O movimento nas papelarias aumentou já nessa primeira semana do ano. Segundo esse empresário, é a melhor época em vendas. É um período que as vendas aumentam bastante, né? É um período de mais ou menos de 30, 60 dias de vendas, né? Que ela representa muito pra papelaria, que ela chega a dobrar o valor de venda, né? No normal do ano, né? A boa notícia é que os preços se mantiveram com relação ao mesmo período do ano passado. Muito porque os lojistas se planejaram e aumentaram em até 50% os estoques pra não deixar faltar material escolar. Até porque os empresários não têm definido ainda uma projeção dos preços que serão praticados pelas indústrias esse ano para o caso de ter que renovar o estoque. O Fábio, que também é dono de papelaria, já deu a dica. Quem deixar pra última hora pode sim gastar mais. Agora nós estamos vendendo um material que a gente programou bem antes, numa época que a indústria não precisava vender. Se o estoque programado acabar, isso vai ter que ser o quê? Reposto. Só que agora a gente não sabe quanto vai se pagar nisso. Por quê? Porque agora as indústrias estão vendendo muito. Então a negociação fica muito mais difícil do que quando foi feita anteriormente. Ainda mais com alguns itens que sempre elevam os preços da lista. Como as mochilas, por exemplo, que podem passar dos 200 reais dependendo do modelo. A criançada, claro, quer aquelas que estão na moda. Daí já viu, né? Pesa no bolso. E agora ele vai mudar, vai ter que levar lancheirinha também. Então tem que procurar tudo. É muita coisa. Muita, bastante. Uma lista bem grande. Os cadernos também representam o encarecimento de preços. Esses, assim como personagens na capa, custam quase o dobro dos mais simples. A Letícia até queria o mais barato, mas não teve jeito. A decisão foi da filha. Elas gostam dos mais bonitinhos, né? Então é um pouco mais caro. É, lógico, os mais bonitinhos. É um pouquinho mais caro, mas compensa? Compensa. A mãe faz esse esforço. A conta sempre só para a mãe, né? Uma dica importante aí para você conseguir economizar. Às vezes juntar um grupo de pais, um grupo de responsáveis e comprar aí os produtos no atacado. em papelarias que vendem em grande quantidade. Dessa forma, você consegue economizar aí entre 20% e 30%. E aí